Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. E eu tô um pouquinho rouca, mas isso aí não é nada. Aí, gente, eu vou dar uma organizada aqui na casa, vou tirar a poeira, vou limpar um pouquinho a minha janela, que ventou muito, tem muita poeira. Aí vou mostrar a vocês, tá bom? Um pedacinho do meu dia. Tchau, gente, assiste aí. Pessoal, tirei tudo, ó. Tirei tudo dessa estante. Tirei essas coisinhas, sabe? Tava ali com poeira. Aí eu vou passar um pano, dar uma limpezinha e vou mostrar pra vocês, entendeu? Vou limpar esse vidro aqui, ó. Esse vidro aqui. Eu gosto de... Minhas netas, ó. Minhas netas não, minha neta, né? Há de três anos. Baba esse vidro aqui tudo com a mão suja. Fica todo embaçado. Aí eu boto... Isso aqui. Depois eu venho com esse paninho seco, ó. Ó. Gente, isso aqui é muito bom, olha. Ele... Poder do brilho. Limpa vidro. Meu Deus. Mas ele brilha mesmo. Aí... Eu... Depois eu passo esse paninho. Gente, eu tô mostrando meus pés a vocês não, porque eu tô de meia. Esfriou um pouquinho. Eu já boto a meia. Sinto frio nos pés demais. Aí... Vou botar esse... Esse produto aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Vou empatelar. Uma coisinha que a gente faz já muda tudo. Eu vou botar o tapete hoje também aqui nessa sala. Vou botar o... Um tapete meu que já tá lavado. Tirei pra lavar. Lavei ele. Tá bem lavadinho ali. Só esperando colocar ele no lugar. Como tá frio, esfriou. Pessoal, aqui em casa hoje tá frio. Não sei aí onde vocês... Vocês moram. Se tá o mesmo clima daqui. Aí, eu vou botar o tapete aqui, ó. Tá vendo? Vou trocar esse forro do sofá. Vou botar outro. O sofá, gente, não tá furado. Não tá rasgado nem nada. Mas eu só deixo um troço forro no em cima. Porque protege da poeira nesse sofá antigão, gente. Ó. O Max e o Galo na escola pendurou bem aqui. Gente, eu tô rouca. Aí, ó. As fotozinhas dele, ó. Tá vendo? Aí, Galo lá na escola foi aqui na sala aqui e botou penduradinho. Ele é assim. Tudo dele... Ele bota... Isso aqui eu ganhei no Natal, da minha nora. Aí, o dia tá assim hoje lá fora. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês lá fora. Aí, eu vou fazer isso aqui agora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, esse quarto aqui... Vou deixar vocês... Ele é bem pequenininho. Ele cabe essa cama. Aí, essa cama, gente, ela é muito, muito pesada. Pra mim limpar... Vou mostrar pra vocês aqui assim, pra vocês terem uma ideia. Ó. Ela é muito pesada. Aí, pra mim tirar ela... Pra limpar embaixo... Meu Deus. Tem que tá todo mundo aqui pra me ajudar. Ela... Ela... Ele é muito estreito, esse quarto. E muito úmido. Muito úmido porque ele é... Ele é agarrado aqui, ó. Tá vendo? Aqui no fundo, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha como é que ele é aqui atrás. Aqui, essa parede já é a casa da minha irmã. Tá vendo? Ó. Aqui é a minha parede. Aí, ele é úmido demais. Mas aí, o que que eu faço? A gente botou... Pra não passar a umidade do barranco pra dentro... A gente... Meu genro e meu filho botou esse piso. Botou piso na parede. Nessa parede... Nessa parede botou até ali só... Um... Uma coisa de piso. E essa aqui botou um só... E essa aqui botou na parede toda. Olha, gente. Essas caixas aqui... É tudo coisa de árvore de Natal. Minhas bolinhas... Meus enfeites de Natal... Porque eu amo árvore de Natal, gente. Fico apaixonada quando eu vou numa loja... Que eu vejo aquelas decorações lindas de Natal, gente. Fico apaixonada. A vontade de trazer tudo pra casa. Mas a minha casa, ela tem que... Ela tem que ter uma reforma. Alguma coisa assim. Não adianta eu ficar... Querendo enfeitar... Comprar árvore de Natal. Comprar as coisas. E ela tá muito... Minha casa tá muito ruim. Precisando de dar uma ajeitadinha nela, sabe? Aí, ó. Vou limpar esse vidro aqui. Tá vendo, gente? Como que esse... Essa espuma, ó. Ó. Como que ela é boa. Pra limpar vidro. Tá vendo? Depois você vem com... Um paninho seco. Passa assim, ó. Que vai murchar a diferença. Mas aí tem que limpar melhor. Porque eu tô limpando com uma mão só. Pra melhor ir por fora também. Aí eu vou dar uma limpezinha também nesse quarto. Já forrei aqui a cama. Aí, como eu tô falando pra vocês. Ele tem quatro baús. Cheio de brinquedos de Maxwell. Olha os brinquedos. Aí, o que que eu fiz? Peguei os... Botei os brinquedos dele. As coisinhas dele dentro desse baú. E quando eu vou abrir, é um peso. Um peso pra puxar esses três buracos na parede ali. Era que tinha uma televisão ali. A gente tiramos. E passamos a cama pra esse lado. Porque esse lado aqui. Esse lado do quarto. É, às vezes, infiltra água. Tem filtração no chão. Aí, não pode molhar a cama. Pode molhar a cama que ela é de madeira. Mas não pode ficar molhando, né, gente? Na umidade. Gente, hoje eu acordei rouca. Rouca, rouca, rouca. Não sei se é porque esfriou. Mudou mudança de tempo, né? Aí, aquele lado dali. Tem aquele armarinho velho ali. Que eu boto um monte de coisa dentro também. Uma bagulhada também dentro. Toda vez que eu dou faxina na casa. Que eu tiro tudo do lugar. Eu jogo um cara de coisa fora. Um cara de coisa velha fora. E tem coisa. Não é que uma casa tem tanta coisa, né, gente? Meu Deus do céu. Tem hora que eu dou uma louca. Aí, eu junto aquelas bagulhadas todas. E que eu não gosto de ficar tumultuando nada dentro de casa. Aí, eu vou e jogo fora. E tem coisa pra jogar fora. Aí, ó. Vou limpar essa janela aqui. Tá vendo, gente? A minha visão aqui dessa janela. Daqui, eu não vejo a rua. Só vejo um pedacinho ali, ó. Porque essa parede aqui é onde minha irmã mora. Minha irmã Vilma mora. Meus dois sobrinhos, Rony e Renan. E meu cunhado Flávio. Aí, ó. Tá vendo? Olha só a parede. Como que é? Toda úmida. Aí, assim, ó. Aqui é a casa da vizinha. Em cima. Aqui tem essa... Essa pedra aqui que não dá nem pra crescer. O quarto pra lá é só se quebrar essa pedra toda. Mas essa aqui é pedra mesmo. Quem vai quebrar essa pedra? Aí, ó. Vou limpar aqui. Isso aqui ventou muito ontem, gente. Aqui. Ventou e fechei. Vim, mas quando eu vim fechar, já tinha caído cisco pra dentro do quarto. O quarto já tava cheio de cisco. Sabe? Ó. Vou limpar essa janela aqui. Aí, não pode botar nada de madeira. Tem que ser de alumínio. Porque aqui tem muito... Muita umidade. Estufa tudo. Só se for madeira nobre. Aquelas madeiras que aguentam a umidade. Que são caras, né? Essas madeiras aí, desses móveis que tem aí, estufa tudo. Se botar nesse quarto aqui. Essa cama aqui, gente, eu ganhei ela. Ela é madeira maciça. Ela é um peso. Um peso absurdo. Então, ela resiste a umidade aqui desse quarto. Agora, se você comprar uma cama. Já tive. Já tive guarda-roupa aqui nesse quarto. Estourou tudo. Estufa tudo. Estraga tudo, gente. Tem que jogar tudo fora. Sabe? Porque esse quarto, no inverno, ele é muito frio. Aí, o Maxwell dorme lá no meu quarto comigo. Porque ele tem renite. Ele não consegue dormir aqui. Nesse quarto úmido. Ó. Aí, vou limpar tudo. Vou limpar com uma mão só, gente. Tem que ter um apoio, porque aqui é a cama. Aí. E daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. Mostro a janela limpinha e vou mostrar lá a sala com o tapete. Aí, ó, gente. Limpei. Limpei, tirei a poeira, né? Esse barulho, gente. É o caminhão do lixo. Caminhão do lixo. Limpei, ó. Ficou limpinha a janela. Ela aberta. Como é que é? Tirei bastante poeira no trilho, que é, porque ventou muito, né, gente? Aí, junta o caminhão descendo. Caminhão do lixo. Passa hoje, sexta-feira. Já botei meu lixo todo pra fora. Aí, eu vou mostrar agora a sala lá pra vocês. Pessoal, aqui é a sala. Eu vou também ainda passar um paninho no vidro. Passar um paninho aqui nesse vidro da sala. Nessa janela. Ó. Gente, mas eu tô muito rouca. Ó. Não tô com dor de garganta. Não tô com nada. Só tô rouca. Aí, tá vendo, gente? Esse produto, tira a poeira, né? Tira a poeira do vidro. Aí, Ó. Faço assim. Aqui o trilho suja muito, gente. Esse trilho da janela. Aí, eu dou uma batidinha. Tá vendo? É só manutenção, gente. Porque ele... Entendi que eu jogo água com a mangueira. Jogo água mesmo. Pega a mangueira lá, abre a janela. Aí, lava ele todinho. Aí, ele fica uma beleza, sabe? Porque essa janela tem isso de bom. Que você pode jogar água. Passa esponja com bastante sabão, detergente. Pode passar bombril no vidro, não, gente. Carranho. Pode passar bombril, não. Passo... Eu passo só a esponja com detergente. Aí, fica tudo... Fica tudo... Fica tudo limpinho. Ó. Aí, agora eu tenho que limpar o pano seco. Pano bem seco. Pra dar o brilho, sabe? Que esse... Esse vidro aqui também não é facinho de limpar, não, gente. Ele é um... Um trabalhinho. Você depois que passa... Passa esse pano. Você tem que vir com o pano seco. Pra dar o brilho. Senão, ele fica tudo... Turvo. Pessoal, aqui, ó. Já dei um jeitinho aqui na sala. Tá vendo? Bem simplesinha a minha sala, gente. Bem simples. Aquele móvel... Aquele... Aquele... Aquele rec, né? Não sei nem falar o nome daquilo ali, gente. O que que é aquilo? Foi a minha filha e meu genro que fez pra mim. Olha, gente. Pena que eu não tava com o canal. Senão, eu ia mostrar vocês eles fazendo aquilo ali. Gente, eles fizeram com... Eles fizeram isso aqui com... Porta de guarda-roupa. Que desmontou a porta do guarda-roupa. E eles fizeram isso aqui pra mim. Tirou o que tava aqui muito antigo. Jogaram fora e fizeram isso aqui pra mim. Aí, gente, ó. Já dei um jeitinho aqui na sala. Tá vendo? Mostrar vocês aqui a varanda. Já tem um vídeo aqui mostrando a minha varanda. Mostrando minhas plantas. Mostrando tudo aqui. Mas como eu limpei... Como eu limpei, eu vou... Tô mostrando de novo a vocês. Olha, gente, o dia hoje, como que tá. Tô rouca, tá? Minha voz tá quase falhando. Quase falhando. Graças a Deus, não... Não, tô sem voz, né? Tô rouca, mas não tô sem voz. Mas olha, gente, como que tá bonito. Como que cresceu. Olha, gente. E tá, sabe como? Bem gordo, assim. Bem saudável. Olha que lindo que tá. Tá vendo? E vai caindo. E vai nascendo. Tá vendo? Esse aqui também, ó. Como que tá bonito, ó. Tá vendo? Aí, gente, o dia tá lindo hoje. Lindo, lindo, lindo. Tá uma sexta-feira, assim, sabe? Ó. Tá uma sexta-feira... Abril... Gente, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Sete. Aí eu dou uma limpezinha na folha pra botar lá dentro. Toma uma limpezinha na folha, assim, passa um paninho pra tirar a poeira da folha. Ó, porque choveu, né? Mas ela não pegou chuva. Porque ela fica dentro da varanda, aí ela não pegou chuva. Tá vendo? Essa daqui que tá meia feinha, ó. Porque eu acho que pegou muito sol. Aí ela ficou um pouquinho feia. Sabe? Ó. Agora essa daqui. Essa orquídea aqui. Tá com uma arte aqui, ó. Querendo sair flor. Olha como é que elas estão com a raiz bem saudável, ó. Bem firme, saindo... Chega tão... Saindo pra fora, assim, ó. Aí, ó. Como é que tá a raiz dela? Tudo saindo pra fora, raiz. Ó. Aí eu queria mostrar a vocês... Um anum grandão que apareceu ali, mas só que ele voou. Quando ele estiver mais próximo, vou mostrar a vocês. Tem um bando de anum. Aí, tá vendo? Aqui, ó. Aí, pessoal. Comecei na faixinha e terminei nas plantas. Acabei chegando nas plantas. Não, mas eu vou... Já tem muita coisa pra fazer, gente. Tem uma pilha de roupa pra me passar. Aí, queria... Ver esse mês... Esse mês agora que vem, eu dou uma... Vou pintar, sabe? Vou tirar... Vou ver uma cor pra essa parede aqui. E vou pintar. Pintar pra ver se... Tira sujeira, né? Muita sujeira da parede. As paredes ficam todas sujas. Aqui são meus filhos. Minhas netas. Ó. Maxwell. Patrick com a bebezinha dele. Meu gerro com minha filha, com minha neta. Aqui são os gêmeos pequenos. Quando eles eram pequenos, bebês. Tá vendo, gente? Tá tudo aqui. Ó. Aqui é minha nora. No aniversário de um ano. Um aninho da minha neta... Isabel. De vez em quando eu troco o nome delas. Isabel. Quando ela fez de um ano. Tá ali na foto. Pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E... Mostrando a vocês. Esse... 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 Pequeno pedacinho do meu dia, né? Que é dando uma geralzinha aqui na casa. Falta ainda a cozinha. Ainda tem roupa pra passar. Mas... Fica pra próxima. Depois eu mostro a vocês. Gente... Eu queria agradecer a vocês por assistir meu... Tá assistindo meus vídeos. E pedir a vocês pra se inscrever no meu canal. Dar um like. E comentar, gente. Compartilhar meus vídeos pra me ajudar. Tá bom? Gente... Fica todo mundo com Deus. E... Até a próxima. Tchau, tchau.